Roda aí, vamo lá. Oi gente, tudo bom com você? Sou Abrina Sá, do Report, do Vídeo Chegativo, do Zé, do Pan da TV. Bom, estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, com a participação especial dele. Vem. A gente tá aqui porque é o lançamento do livro do Boni, aquele poderoso da Rede Globo. E como eu sou muito tosca, eu preciso da ajuda dessa pessoa para me enturmar com as pessoas da Rede Globo Detalhe, o Boni falou que não gosta da gente, que a gente é muito histérico, grita muito Fala muito, fala muito Então eu também queria perguntar pra ele, cara a cara, Boni, você não gosta da gente? Fãs da matéria Uhul, beijos e grifes Não fala mais isso, que a matéria é minha, você não vai falar beijos e grifes na minha matéria Ai, você é muito bonitinho, eu acho você muito bonitinho, sabia? Você é bonitinho, é? É Como é que vai o senhor? Onde vai ser a missa? O que, já morreu? Eu gosto muito mais de vocês do que do Luciano e da Angélica, vocês são de verdade Então eu acho você muito linda Nós somos casados a 43 É pai de santo forte, hein? Amarração boa essa Ai, Tony Ramos, que fofinho Você ficou tão empolgada com o Tony Ramos? Sim Você quer ausência de pai? Você adora um tiozinho? Ah, você não tem pai, velho, você não tem referência Ai, que nosso sonho é te entrevistar Meu Deus, meu Deus, você é uma pessoa mais rica, posso tocar em você? Pode Ah, meu dinheiro pega? Pega Prosperidade pega? Tudo pega Você, que é assim, muito, muito rico, e até a pedra no rim é preciosa Você compra o livro pra ser autografado ou você ganha o livro já autografado? Não, eu vou comprar esse aí Mas você não tem 30 reais Eu não tenho 30 reais no bolso pra comprar Quer ver? Duvido Duvido, deixa eu ver quanto você tem no bolso Ai, autografe dá pra mim, ai, tipo, guarda Eu juro que eu não gasto, minha vida vai mudar Ai, que Quando você foi no programa do João Dória Jr., ele te deu um notebook O que você fez no notebook? Você jogou fora, né? Você tem um milhão? Não, não, poxa, eu achei bacana A sua empregada deve ter iPad 2 Tem, ela tem Ai, que inveja! No seu prédio não tem porteiro, tem hostess, não é? Por aí Oi, Cadu Oi, Cadu Tudo bom? Você lembra que você foi na áudio, que você vou à música dos seus filhos? Que eles cantam a música do Black Eyed Peas? Você não lembra Não, não Não marcou sua vida, mas a minha marcou, viu? Porque eu era só fã da malhação Ah, tá Boa vontade Vocês me dão licença? Sim, claro! Tchau, desculpa por existir Você faz tudo pra aparecer na tua profissão Aí quando você fica conhecido, você faz tudo pra não ter contato com o público É uma bobagem isso Mas eu fiquei mal com o Cadu Mori Terno Eu entendo que ele não queira falar, mas é que é meio frustrante pra mim Não era ele que batia na mulher, que apareceu na mídia? Que bicho Bateu, saiu na mídia uma vez Que história é essa que o Carlinhos puxa os tapetes? O Carlinhos é parceiro Você veio aqui pra voltar pra Globo, né? É exatamente isso Pra TV Vanguarda Mas você imita melhor homem ou mulher? Os dois Faz uma bicha fina, deixa eu ver Ah, não vai imitar agora, porque eu tô numa festa Que pariu, que merda Se eu fosse diretor, eu queria ser que nem você e o Tarantino Que vocês aparecem no próprio filme Cerca de 200 mil brasileiros morrem todos os anos Vítimas do cigarro Óbvio que eu assistia a site de baixo Ataque, 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 ataque Que beijão? Quanto tempo de Globo você tem, Aracir? Eu entrei pra fazer Vila César A senhora, como do teatro, você tinha preconceito? Assim, não, televisão maior, arte menor No começo tinha um pouco Mas eu fui fazer programa infantil Tô nervoso Não, não, não Eles chegaram, não É, olá Eu sou o Caribe Você não se conhece o Boni? Ah, há 40 anos Você é amiga pessoal do Boni? Ou aquela pessoa assim, chama senhor, com licença? Ele sempre me tratou com muito carinho Eu me considero amiga Mas tinha no churras na casa dele Fizemos o que? Já me convidou, já fui pra ilha dele Já passei É uma ilha? Nossa! Vocês comprimiram assim É aí bonão, beleza irmão? E aí velhão? Eu chego! Eu chego! Eu chego! É bom, beleza Prazer Eu chego Vocês se falam todo dia Não, todo dia não dá tempo Vocês se cutucam no Face? Não, o que que foi que eu cutucam? Pinto o cabelo Pinto o cabelo Ele pinto o cabelo Mesmo o tom do Ike Mas lá que tem peruca, né? Ele falou que não gosta do cabelo do Donald Trump Eu acho ele uma péssima referência Cabelo ou de empresário? Nudo O que é? O que eu acho? Então ele é fake? Eu acho que é Ai, sério? Polêmico você E seu pai é bravo ou é de boa? Uns dizem que sim, outros dizem que não Só olhar pra ele você vai ver que ele é bravo Ele é um fofo, você não tem ideia É uma pessoa adorável Bonito, deixa eu ver a cara dele Deixa eu ver a cara dele Não, não, não Agora ele tá muito bonito Quando você falava com o Boni grosso O Boni abaixava a cabeça com medo Ou te peitava também? Olha Deixa pra lá Tinha medo da sua voz? É, ele tremia O meu chefe, quando ele me liga Eu começo a tremer Porque eu acho que é uma coisa muito ruim Quando o Boni te liga Você fica com medo? Medo? Quando o Boni me ligava, eu tremia também Eu tinha medo do Boni Não tem que ter medo das pessoas As pessoas não são pra me ter medo Quantos anos você tem? Vinte e cinco Então, há muito tempo que eu não tenho vinte e cinco E há muito tempo que eu não tenho medo O Boni é aquele negócio Entre tapas e beijos A gente se entende E nós estamos numa fase agora Só de beijos Foi, olha Ele falou que não gostava da gente, Boni Isso, mas ele falou também Não gosta de mim Do Big Brother, por exemplo Você acha que ele tem vergonha de você? O que que é? Ele tem vergonha do seu trabalho Quem? Seu pai Quem? O que? O que? Ah, eu tô ignorando Não cê é bobo Eu acho que ele também sabe que vocês têm um público de vocês Vocês fazem sucesso Então eu acho que ele tem esse discernimento É um cara que pode ter dado um depoimento Desse depoimento tirou uma coisa enorme, entendeu? Já foi vítima disso? Sei lá, de deturpar a sua declaração? Me conta uma coisa Fala, fala Peraí Fala Todo programa da gente Ou será achar uma gente muito escandalosa, dona Lucinha? Eu adoro, não perco Adoro Sério? Você gosta do carioca te imitando? Gosto Já deu risada com a gente Ficou assim Esse pai que mata Claro que eu já dei risada Até onde eles vão chegar? Até onde eles vão chegar? Vez em quando Eu acho que às vezes Baixa um pouco o nível Não é preconceito, não Vocês fazem um programa adorável De espontaneidade Então cada um tem um estilo Se serão mais engraçados, menos engraçados Mais gaiato, menos gaiato Devo dizer pra vocês que eu já fiz Exatamente o que você tá fazendo O Brasil é isso Tem que ser assim Então tem que ter graça mesmo O que vocês fazem? Durante um ano vocês me cobraram Por que que eu não botava o Chico Anísio no Zorro? Ele voltou Voltei com o especial, etc e tal E vocês não falaram nada Então fala agora Diz muito obrigado, etc e tal Xexê Parabéns, obrigado Que chicão Tá no Zorro de novo Toparia participar lá do Pânico Com a gente do Cinturinha do Zé Que é você ou o Sérgio Gross Ele engorda, você emagrece Topa Como é que é? Não entendi Fizemos o que? Você perdeu 25 quilos Onde você chegou a esse número assim? A gente que inventa Oi, Emílio, tudo bem? Olá, Emílio Você conhece? Claro que eu conheço o Emílio Ele é louco pelas paniquetes Você não sabia? Ele se tranca no quarto E vê pra mim Gosta das paniquetes Sério? Mas pode ver sim Deixa eu falar com a menina Qual que é o nome dele? Eu não sei É? Nelson Como é o nome dele? Qual é o nome desse cara? Milton Como chama? Milton Travesso Não Travesso é da escola de cinema Eu não sei o nome dele Qual que é o nome dele? Miltinho Milton? Qual que é o nome dele? Ô Regina Fala com a gente Você nunca fala Existe, meu Deus Existe, meu Deus Fala da roupa Claro Nossa, se detona E sabe o que eu gosto De você assim Arlete Eu adoro Você acha que atingos Você fala Você acha que vai me pegar Pra ser deputado? Eu obrei que você é deputado Eu sou Arlete Quantos anos tem aqui? Ele até hoje Ainda tem garoto novinho Batendo Ai, que horror Credo Ai, que bonitíssimo Véra Fischer, te esperamos até agora Véra Fischer Véra Véra, fala com a gente Véra Oi, a gente gosta de você Eu nem gosto Eu quero só entrevistar Eu gosto dela Eu achava um ícone Liege, você não fez a pera Falar com a gente, Liege Não é, não é isso O carro dela tava aqui Não pode esperar dois minutos, Liege E a fila faz o quê? A fila faz parte da realidade brasileira Falou lá com o patrão Falou com o homem Foi bacana Mas falaram que tá uma fila de duas horas Pra pegar o autógrafo Cinco horas Diz que o Antônio Fagundes Tá duas horas na fila Eu fiquei uma hora e quarenta Ele deve tá duas horas Ele tava antes de mim Pior que fila de desemprego E a gente tá esperando o homem Até agora, Deus E tá uma loucura lá em cima ainda de gente Devemos desistir? Acho que não Vocês não devem desistir, não E o Boni tá num momento tão agradável É bom um momento bom pra vocês falarem pro Boni Se eu fizesse uma festa, ninguém iria É diferente Prestígio é isso Fiquei pouquinho porque eu cheguei cedo Você vai ler o livro inteiro? Vou, com o maior prazer Eu faço isso, né? A TV, dá pra não ler Quem é ela? Leda, Leda Nagle Se você é jornalista, você não sabe quem é Leda Nagle, você não sabe quem é Tem obrigação? Óbvio Ai, eu conheci isso O vovô vai falar com a gente? Eu sei, ué E a gente pede Você pede pra ele falar mesmo? Se ele não fala, eu vou te jogar uma praga Sete anos sem comprar a vista Pensei que fosse outra coisa Todos param pra falar com a Fernanda Montenegro horas e horas É como se me disse uma bênção pra madrinha Há, 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 há Há Pusco, Ribeira Reí, reí Reí, rei, reí Eu tenho que fazer o quê? Rir, chorar, fazer o quê? Antônio Nunes O Boni está saindo finalmente Depois de sete horas esperando o rei Gente, nem pela Madonna eu esperei tanto na minha vida Só olhar pra ele, você vai ver que ele é bravo Eu tinha medo do Boni Oi Boni, boa noite Estamos te esperando às sete horas, tudo bom? Cansadinho, né? Sete horas, né? Boni, a gente está muito triste com o senhor Você falou que a gente era histérico, que a gente gritava, que a gente era doidão Eu acho que às vezes gritar é chato, porque o espectador vem em casa e é inocente Ele não pode fazer o que graça a vontade, agora precisa gritar com o cara de graça Mas então o senhor gosta da gente? Adoro Adora? É que esse adoro? Adoro Você acha que a gente um dia vai conseguir chegar no padrão Globo de qualidade? Eu espero que não, porque eu acho que ele já foi embora há muito tempo, né? Me contaram que o senhor ficou autografando livro por livro, pessoa por pessoa, ali na raça Isso com ou sem os bons drinks? A champanhezinha é do lado, mas infelizmente não deu tempo nem pra tomar champanhe O senhor já riu com a gente? O senhor gosta? Eu rio com vocês pra diabos Muito engraçado o programa A diabo? Mas o senhor acha que a gente é mais assim? Tuma do fundão ou os vira-lata doido? Eu acho que é mais Tuma do fundão Você acha que a gente pode se tornar educado um dia ou melhor não? Não, é bom ser engraçado Agora pode ser engraçado sem ser mal-educado Dá pra fazer a mesma coisa Humor é uma coisa que você faz exatamente pra você poder criticar os costumes Mas agora você não precisa gritar com ninguém A gente ouve direitinho Pode fazer qualquer piada sem gritar que a gente ouve do mesmo jeito Então o senhor gosta da gente? Eu só afirma que gosta Não só, gosto como eu adoro Eu vou ler o livro, hein? Nessa hora, hein? Pode ler, o livro é bacana Aí eu fiquei, tinha muita gente, é vavio, eu gostei, obrigada The books on the table De onde é essa mulher bonita? Eu não sei, eu não sei Foi o que me apresenta, não sei o que é Obrigado, viu, gente? Obrigada, viu, boa noite E essa foi a nossa matéria Que finalmente, depois de sete horas, quem falou, amiga? Boni O Boni falou e falou, adoro Missão cumprida, você me deu sorte Como é que você despede seu quadro? Tchau, todo mundo, até semana que vem Espero estar com o Evandro e gosto que ele tá me dando sorte Tchau, gente, fui Pro meu hotel que tem o furô no meu quarto Que mentira, é uma p***